Amor, que fatura é essa de 10 mil reais que chegou aqui no meu banco, mano? Você tá moscando? O que é isso aqui? Bolsa da Gucci, o que é isso aqui? Você tá ficando maluca? Não, você tá ficando maluca gastar 10 mil reais numa bolsa? Meu Deus do céu, mano, meu Deus do céu, deixa eu acertar aqui, mano. Vou ter um infarto, velho. Ah, você entendeu? Fala, eu quero... É tudo pode ser explicado. Pode falar. Ó, primeiro, deixa eu te explicar o que aconteceu certinho, minha vida. Eu tava aqui bem boa, peguei meu celular hoje, tava vendo aqui no Instagram, eu vi que você curtiu foto de uma menina hoje, sabe? Mas como sei que você é um cara fiel a mim, entendeu? Eu fiquei olhando bem essa foto, entendeu? Por que você tinha curtido essa foto? Porque primeiro que a menina tá de biquíni e a única coisa que tem aqui de diferente é o chatezinha, sabe? E eu, meu, na hora que eu sei que você é um homem fiel que você é, tá, amor? Na hora eu entendi que era por causa dessa pochete. E como eu sei que você é uma pessoa enrolada pra fazer surpresa, eu fiz pra você, entendeu? Peguei o seu cartão, passei a mochilinha pra mim. 10 mil reais. É, ué, baratinho. Eu amei o presente, amor. Nossa, é o melhor presente. Olha, olha aqui, eu já tô tendo no meu corpo, entendeu? Entendi tudo, pô. O melhor presente que você já me deu na vida. Caraca, como que você consegue descobrir essas coisas? Você é zica demais, ó. Ah, eu não sabia que você tinha curtido a foto daquela menina com a mochilinha aqui, né, meu amor? 10 mil reais. 10 mil reais? Ah, tá de boa. Caratíssimo. Nossa, eu amei o presente. Não, calma aí, calma aí. Só essa pochete. 10 mil? Mas você curtiu a foto da pochete, amor? Tá certo. Era essa a mesma surpresa. Te amo, minha vida. Ah, eu também te amo. Pode continuar curtindo esse tipo de foto, viu? Que eu vou amar. Calma aí. Mais uma pergunta. 10 mil reais. 10 mil reais. Ah, tá de boa. Tá tranquila. Tá tranquila. Tá tranquila. Como eu amo, meu amor. Tchau, tchau.